Gente, nesta semana, ontem nós falamos aqui a respeito de um grupo de professores que compareceu à Câmara Municipal para manifestar, para protestar e pedir o apoio dos parlamentares para que a Prefeitura faça a convocação dos aprovados em dois concursos públicos, tá? E segundo a Prefeitura, será feita esta convocação. Esses professores aprovados em concursos anteriores serão convocados. Os professores participaram de uma manifestação na Câmara Municipal, cobrando que a Prefeitura deposte aos aprovados em concursos públicos de 2014 e 2021. Os servidores alegam que a Prefeitura tem realizado a contratação de professores, enquanto os aprovados em concurso ainda não foram chamados. Mas o secretário de Administração, Jumar Tabone, diz que a convocação será feita. Nós temos uma ação na Justiça com professores do concurso lá de 2012. Que foi homologada em 2014. Então eles entraram na Justiça e com essa ação foi suspensa a convocação do último concurso que nós fizemos para os professores em educação infantil. Então estava suspensa. Nós tivemos agora uma decisão do Tribunal de Justiça que revogou isso. Então a gente vai poder fazer as convocações. A doutora Aline também já deu um parecer favorável. Então nós estamos tratando, então nós vamos fazer a convocação do concurso atual. Essa convocação deve sair de hoje para amanhã. Já está pronto, já está a documentação pronta. Nós estávamos tratando desse assunto hoje pela manhã já. Então essa convocação deve sair de hoje para amanhã. Segundo o secretário de Administração, Jumar Tabone, os convocados são os aprovados no concurso de 2021. E diante da ação em relação ao concurso anterior, a prefeitura ficava impossibilitada de fazer a convocação do último concurso. É uma ação do concurso, como eu disse, do concurso da gestão anterior. Um concurso de 2012, que foi homologado em 2014. São 70 professores, pelo número que a gente tem, que entraram com uma ação na justiça. E essa ação suspendeu a convocação do concurso atual, somente dos professores em educação infantil. Então a justiça agora liberou para que a gente fizesse a convocação. Então nós vamos imediatamente fazer a convocação do concurso atual. Então nós temos a necessidade, estamos precisando de professor e a gente vai fazer a convocação. Porque essa ação na justiça, ela nos impedia de fazer essa convocação. Isso prejudicava o andamento da educação. Então às vezes a própria Secretaria de Educação tem alguns problemas para concluir, ou fazer os trabalhos do ano letivo, né? E isso dificulta a situação, porque não tinha professores. E além disso, Ana, é importante destacar a questão pedagógica. Eu tenho um professor que está lá, que vem de um concurso, ou de uma convocação de artigo 100, por exemplo, que é um temporário. Esse professor entra, começa a dar aula para o aluno, passa dois meses, a gente convoca o professor de concurso. Ou o contrário, isso prejudica todo o andamento da criança, o aprendizado da criança é prejudicado. Então é importante destacar que com essa convocação nós vamos ter os professores que possivelmente continuarão com essas crianças o ano todo. O secretário ressalta que na rede municipal de ensino ainda tem muitos professores contratados. Tem. Na verdade a gente tem uma situação temporária na educação que são os contratados. Esses contratados é o que a gente chama de artigo 100, que são pessoas que estão na fila do concurso. Então elas são chamadas em artigo 100 para atender uma demanda temporária. O que é essa demanda temporária? Às vezes é um professor que virou diretor, é um professor que está afastado, uma professora que está grávida. Então esses professores de artigo 100 vêm para fazer essa substituição.